Ô Luizão, ó, vamos fazer um negócio aqui pra mostrar pra eles o que eu falei que você gosta de tocar esse negócio aí? Não, naquela guitarra baiana, eu queria ver você pular de Armandinho, Dodô e Osmar para Bob Marley, dá pra fazer? Na mesma guitarra, olha aí, vamos, desafios para Luiz Caldas. Quer nessa guitarra ou na outra? Não, vou começar na pequenininha, porque tudo é, eu operei a bariátrica, eu também gosto agora só de... Galera, curte reggae? Reggae tem Luiz Caldas no reggae. É, eu falei, olha lá, tem que ser audacioso, como aqui. Você vê que ela tá dançando a Nicole com a peruca, e quer dizer que ela foi lá pro Paraná, todo mundo puxando o cabelo dela, a mãe foi, você não foi lá pro Paraná? Então, eu vi foto lá, tô meio preocupada que caísse todo o cabelo aí, outro que você trocou. É, meu, agora, ó, precisa ser muito poderoso pra ir do reggae pra Beatles. Ai a ou. Ai a ou. Aplausos E aí, garoto, esse é Luiz Caldas, cada vez que ele vem aqui, ele surpreende a galera. Lá em Manaus, quanto que você ouviu falar de Luiz Caldas a primeira vez? Desde que eu sou moleque, né? É brincadeira, eu também, era pequeno, era criança, já ouvia falar de Luiz Caldas. Em Manaus, a gente tem muita influência nordestina ali, né? Então, a gente tem uma conexão muito forte.